O primeiro gol da partida vem aos 10 minutos de jogo. Fabinho solta a bomba com a perna direita e coloca o Paissandu na frente 1 a 0. Fabinho aos 12 minutos faz uma linda jogada e aumenta. Paissandu 2 a 0. Aos 16 minutos, Oswaldo Maggi faz o primeiro gol do Arizona. Paissandu 2 a 1. Colmeia aos 18 minutos deixa tudo igual 2 a 2. Aos 6 minutos do segundo tempo, Colmeia de letra faz o vira-vira. Arizona 3 a 2. Tute aos 12 minutos, cobrando falta, solta uma bomba e amplia. Arizona 4 a 2. Vinícius aos 23 minutos faz um golaço e o quinto gol do Arizona 5 a 2. Fim de jogo, Paissandu jogando em casa 2. Arizona 5. Fabinho, o que faltou jogando em casa? O time entrou concentrado, fizemos 2 a 0 e depois acho que relaxou. Aí quando quis acordar já não deu mais tempo. Aproveitar o time de Arizona é bom. No mercado sabe tocar a bola, tem um pessoal experiente no meio ali. Vinícius, 3 pontos fora de casa. É, fizemos o possível para estar ganhando esses 3 pontos, foi muito difícil. Nosso time foi desfalcado, veio desfalcado hoje, faltando vários jogadores. Mas graças a Deus conseguimos 3 pontos, pude contribuir com um gol aí no finalzinho. A Lugou, A Lugou, A Lugou, A Lugou, A Lugou! GOOOOOOOL!